Meu nome é Alexandre, sou professor da UNISO na matéria de Sistemas de Processo de Produção e hoje nós estamos vendo como funciona as várias metodologias de produção. Música Eles estão aprendendo justamente como gerenciar, como organizar a produção, trabalhando no sistema de uma peça no fluxo, que é o NIMA no FEC. Música Nas aulas práticas a gente vê qual que é a diferença maior entre quando a gente estuda só a teoria e quando tem que fazer algo acontecer de verdade. Quais são as maiores dificuldades, o que a gente encontra de diferente do que a gente aprendeu na teoria e do que acontece na prática. Música O que a gente aprende é que na verdade nada é bom o suficiente. Sempre a gente pode estar melhorando algo, por menor que seja, né, a maioria das empresas hoje já estão bem adiantadas nessa parte de produção, de linha de montagem e tudo, mas a gente aprende que sempre é possível melhorar e sempre é possível trazer algo mais para dentro da empresa. Música Antes mesmo de fazer a faculdade eu tinha uma outra mentalidade, um outro conceito. Hoje com certeza o meu conceito, o meu conhecimento teve grande acréscimo. Música 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 Música